Achei 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 Borg qu'on ne peut pas nous QuelsOn ne peut pas nous Achei 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 O gay é a fuga do touzou, me이고 vai Se lembrar você vai nos bastidores As coisas bem como garçade Cunhamos e aplicación Se não quer vergonha O baga da honra Cunhamos e aplicación Se não quer vergonha O baga da honra Se vai te bater você não quer saber É isso aí meu chefe E dan, não se amante o papo, nós não fizemos isso Aben, não se amante o papo, nós não fizemos isso E dan, não se amante o papo, nós não fizemos isso E Genevieve Abier, Bambas Muzagol Brésilhema King, o Genja, tudo bom Saúl, a gente que vem Bambas Muzagol Isso é Maracuz, Almosa A Ida Nis Mego Luz Eleção já lançada Mego para começar Mego Luz 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 Boi, boi Supaneca su papa alvote O que é dano se amope E troca kalendada Cito se patoko boy E troca kalendada Cito se patoko boy Tica kalendada Cito se patoko boy E você vai, 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 A CIDADE NO BRASIL Não há muito tempo, Mulderim, Vem para o olho, A velha americana, Vem vir, Cê quer dizer, Vem vir, 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 Vem vir Jocelyn, Vem ví. Tudo bem é fácil, Vem vir cê... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL